Luzes piscando ao redor, em ação, vamos juntos Botas no chão sem parar, resgatar é nossa missão Com coragem vamos seguir, não importa o desafio Os amigos aqui estão, sempre prontos pra ajudar Patrulha canina a bordo, estamos prontos pra voar Ninguém nos pode deter, a aventura está no ar Raider lidera o caminho com cajetos em missão Cada um no seu papel, vamos nessa missão Somos fortes juntos, sim, nessa trilha venceremos Superamos qualquer dor, sempre unidos venceremos Patrulha canina a bordo, estamos prontos pra voar Ninguém nos pode deter, a aventura está no ar A aventura dela é o caminho com cajetos em ação Cada um no seu papel, vamos nessa missão Somos fortes juntos, sim, nessa trilha venceremos Superamos qualquer dor, sempre unidos venceremos Patrulha canina a bordo, estamos prontos pra voar Ninguém nos pode deter, a aventura está no ar Patrulha canina a bordo, estamos prontos pra voar Ninguém nos pode deter, a aventura está no ar Patrulha canina a bordo, não pode deter, a aventura está no ar Patrulha canina a bordo, beijo, beijo e voijo